Aí vocês podem ver, gente, que eu fiz de suede, ficou armadinho aqui no finalzinho do babado, tá? Fiz ele mais curtinho, mas ele ficou armadinho ali. Mostra, mas tem na manga. Tá vendo como é que ficou? Por causa do suede mesmo. Mas outro tecido menos armado com suede fica melhor. Vai, amor, pode mostrar o resto agora. Tá muito bonitinho, eu postei muito, tá quentinho. É que aqui faz frio, né, amor? E foi isso. Deixa o like, se inscreve e segue minha mãe costura lá no Facebook. Beijo, tchau! Eu tô usando pra fazer esse casaquinho o suede de malha que eu comprei, que eu fiz um casaquinho pra Inês. Eu tô fazendo com o mesmo tecido pra Maitê. Comprei a mais pra isso mesmo. Você pode fazer, se você não quiser fazer ele pra inverno, quiser fazer ele uma coisa meio estação até pro calor, você pode fazer de lese, que eu acho que fica muito lindo ele de lese. Não precisa nem ser forrado, tá? Só com o revel ali da frente e esse revelzinho aqui das costas dá pra você fazer. Aqui eu deixei costas na dobra, frente, a frente e a gola deitada. A manga eu coloquei ela em pé pra aproveitar essa parte da dobra. E tem mais um pedaço aqui embaixo, que é onde que eu vou colocar esse aqui. Só que aqui eu preciso explicar pra vocês como é que é o acabamento disso. Esse aqui não tem bainha. Eu preciso... Deixa eu ver aqui. Esse aqui, por exemplo. Aqui ele precisa estar na dobra do tecido também, pra ele virar e fazer o acabamento. É claro, se você não tiver tecido suficiente, você pode fazer uma bainha aqui. Mas pelo original, o original é dobrado. Esse aqui vai ficar armado porque é um suede de malha mais grosso, então ele vai armar. Mas nos tecidos mais finos, igual o lese, você pode fazer em lese, em sarja. Deixa eu ver aqui outros tecidos bons que vocês podem fazer. Nibrim. Até no intuíde, ele é virado aqui, tá? Mas eu vou fazer aqui virado pra vocês entenderem como é que faz. Mas eu vou fazer depois que eu cortar essa parte aqui. Então, eu deixei tudo com um centímetro. Essas partes aqui eu vou fazer depois. Uma coisa que eu não falei lá no vídeo, que eu vou falar aqui pra vocês. Se você quiser, na lateral aqui, colocar uma prega pra ficar bonitinho tudo com pregueadinho, vocês podem. Eu não coloquei aqui não. Se o tecido aqui der, eu vou colocar essa prega aqui, tá? Mas se não der de vocês também, vocês podem deixar com a lateral sem prega. Agora a gente vai cortar. Deixa eu dar uma puxadinha aqui. E aí Tchau. Tchau. E aí pronto, terminei essa parte, eu vou colocar agora as preguinhas, tá? E depois qualquer roupa forrada, eu vou mostrar o forro, como é que a gente corta e como é que costura tudo. Agora eu vou mostrar como é que eu vou fazer os babadinhos. Então aqui, ó, tem ali a orelha e tem a outra orelha aqui. Eu só dobrei, tá vendo, ó? Peguei e dobrei com a orelha aqui e outra orelha lá. Aí eu dobrei aqui, eu vou juntar a orelha com a orelha com o tecido dobrado aqui, ó. Então as duas orelhas agora estão juntas, mas tem uma dobra aqui fora, a outra dobra aqui. Quando for assim, você sempre tem que tomar cuidado pra que a dobra aqui tenha tecido suficiente. Eu tô gastando aqui pra mãe ter 1,20m, tá? De tecido. Mas pra adulto é 1,20m no mínimo. Então tá arrumadinho aqui, eu venho. Então tá aqui marcado. Essa aqui é a parte de baixo. Tá virado do contrário porque aqui tá na dobra. E aqui tá na dobra das costas, tá? Por que que aqui tá virado? Porque aqui embaixo tem que ficar a dobra. Dei espaço de 6 porque eu resolvi colocar uma prega aqui na lateral. E o espaço é aqui, não é embaixo, é sempre em cima. Dei esse espaço de 6 e coloquei. Aqui onde vai ficar o abutuamento, eu dei só 1cm de margem de costura. A parte do punho, depois que eu cortar, eu já vou vir com ele colocando uma dobra do tecido aqui também. Eu preciso tirar dois pedaços dele. Igual aqui tá sendo, olha. Aqui tá pegando frente esquerda e frente direita. Costas esquerda, costas direita. Por isso que eu tô fazendo ele tudo de uma vez direto. Com 1cm tudo. E agora é só cortar. Depois que eu cortei aqui tudo, eu vou vir nessas marcações aqui, onde que vão ser as pregas. E vou dar pique. Que eu preciso que elas tenham marcações aqui. Como a minha tá aqui na avessa, eu tenho que vir aqui e dar uma olhada. E dar esses piques aqui, porque eles vão me auxiliar na hora que eu preciso. Então vocês conferem se todas as partes do tecido tiveram pique. Senão você fica perdido. Aí aqui também. Que assim elas ficam todas certinhas. Então, deixa eu ver. Tudo pronto. Agora o punho. Igual a parte de baixo da babada aqui, ó. Vocês podem ver um tecido, dois e mais um outro aqui na dobra. Então eu dobrei aqui e dobrei de novo. Pra sair dois pedaços desse aqui. Os dois pedaços tem que tá na dobra. Então você vai ver que aqui tem uma dobra, mas tem uma segunda dobra aqui. Então esse aqui é pra esquerda e esse aqui é pra direita. Tem que tá na dobra. O original ele é na dobra. Se você falar, Edirana, eu não tenho tecido suficiente pra fazer assim. Eu posso fazer com bainha? Pode, mas a bainha aqui tem que ser a mais discreta possível. A menorzinha, mais bonitinha. Tá? Então vamos lá aqui. Prontinho. Agora as marcações de espaço pra prega tem que marcar. Conferir se saiu nos quatro aqui. Eu falo quatro porque são quatro pedaços mesmos, ó. Vão virar dois inteiros. Certinho. Agora a gente vai pra os... Pros forros. O forro eu tinha esse tricoline. Ele aqui, olha, daria a manga se fosse maior. Então aqui não vou conseguir fazer o forro do mesmo tricoline. Vai ser esse florido pra parte da frente e costas. E a parte da manga vai ser esse tricoline branco que eu tenho. Vai ficar um pouco meio frankstein, mas pra gente aproveitar os tecidos pra não desperdiçar. Então aqui eu deixei tudo com um centímetro e vou vir cortando. Tanto a parte que eu escrevi forro, que é onde que tem a cava da manga na frente, como onde eu escrevi forro nas costas que tem a cava, mas não tem aquele revel no tecido principal. Então a gente vai cortar tudo com um centímetro, colocar a manga e cortar lá no tricoline. Então aqui eu vou fazer um centímetro e cortar lá no tricoline. Então estão prontinhos aqui com tudo cortado pra gente fazer esse casaquinho maravilhoso. Primeira coisa que a gente vai fazer sempre que eu falo, quando eu vou forrar algum casaco, a gente vai fazer forro e tecido principal separado. Então a gente vai fazer o casaco com tecido principal todo montado, ombro e manga, só isso. E a mesma coisa com forro, ombro, manga. Acabou isso aí que a gente vai colocar gola, babado e tudo. Então vamos lá pra máquina pra gente começar a montar o nosso casaco. Ele é bem simples, é bem rápido. Não esquece, quer fazer pra adulto, é a mesma coisa que eu fiz uma IT no canal, só que aí você usa um tecidinho mais leve, igual toda uma dica, lezezinho, para o inverno que você tem em alguma cidade que o inverno não é tão rigoroso, vai ficar bom. Então temos aqui no tecido principal, a gente vai costurar os ombros. Terminou de costurar os ombros? Pra costurar os ombros do forro, eu preciso nas costas colocar essa parte do revel, que é o tecido principal e o forro, que já está alfinetado, e costurar essa parte do forro, que é tecido principal, mais o forro, pra depois poder costurar o ombro. Então isso são as coisas que a gente tem que fazer primeiro, costurar essas coisas aqui, pra poder unir frente e costas de forro, igual a gente vai fazer com o tecido principal na frente, pra depois a gente colocar tanto a manga do forro, quanto a manga do tecido principal e da frente. Então a gente vai costurar aqui, essas coisas que eu mostrei, a gente vai costurá-las todas de uma vez. Quando eu fizer essa parte aqui, eu vou vir fazendo uma costura pra rebater essa parte aqui, ó, pra ela ficar certinha. Então eu vou costurar aqui no tecido principal, com a dobra sempre pro tecido de forro, tá? Então eu vou costurar em cima do forro. Então eu faço isso aqui, ó, rebati com uma costura aqui, que ela vem e prende essa parte aqui, aí você vai ver duas costuras. A gente faz tanto na esquerda quanto no direito. A mesma coisa com aqui, tá? A gente vai fazer uma costura pra rebater. Aí pronto, ó. Se você quiser já deixar a sua etiqueta aqui, porque ela vai ficar escondida a costura, que você já pode deixar. E a gente já finaliza os ombros do tecido principal. E não esquece, depois dessas coisas que a gente fez, a gente vai colocar as mangas nos dois. Tanto naquele quanto nesse aqui. Agora eu coloquei na cava. Olha pra você ver, deu direitinho, gente. Então tem que tomar cuidado na hora que você vai fazer a roupa, você tem que pensar em a relação costas com o desenho aqui da cava. Ó, deu direitinho, não sobrou nem faltou nada. Tanto aqui, como aqui, deu certinho. Mesmo aqui sendo de suede de malha. Então a gente vai fechar as cavas. Aqui a manga, costurar. E fechar a lateral pra gente forrar ele já. Depois que a gente fechar a cava, tanto daqui como do tecido principal, a gente vai fechar as laterais aqui, ó. Pega as laterais, tanto do casaco como da manga, a gente fecha. Então o que eu terminei de fazer aqui, tanto com a cava como a lateral, a gente vai fazer no casaco com o tecido principal e do outro lado do forro também. E a gente vai fazer o babado primeiro pra colocar, pra depois a gente ir pra mesa pra gente forrar. Agora a gente vai fazer o punho. Tá aqui um pedaço do punho. A gente vai fazer assim. Juntar ele aqui primeiro e costurar. Depois que a gente costurou, a gente vai dobrar aqui, ó. Abre as costuras. E segurei esse punho costurado aqui. Costurar aqui na borda pra ele ficar certinho. Depois que a gente costura assim, a gente vai fazer as pregas. E elas vão ficar assim, olha. Tem a parte de trás e ela dobra uma sobre a outra. Olha aqui, ó. Eu pego aqui aonde que tá o pique e dobro no meio certinho e vou alfinetar. O que que eu vou fazer aqui? Se você quiser só costurar essa parte da prega, pra ficar mais fácil, você costura. Aí nós vamos pegar essa parte da prega, enfiar aqui, igual eu falei com vocês, o material vai deixar ela armada. Não esquece, costura com costura aqui, abre a costura aqui do lado e vai alfinetando ele todo. Aí coloca aqui pra ajudar. Dá alfinetada, tá, gente? Mas depois costura. Mesmo sem colocar o forro, que essa parte aqui ela já tem que tá fixa, porque na hora de eu colocar o forro, isso aqui não pode tá alfinetado não, senão vai atrapalhar. Então você vai organizar aqui e passar uma outra costura em volta dele. Terminou isso aqui, a gente vai preparar a parte de baixo. A parte de baixo aqui tá inteira. Eu só alfinetei aqui e aqui, porque é onde, que é o único lugar que a gente vai costurar, pra dar o acabamento. Aí eu fiz isso aqui pra dar o acabamento e vou virar. Virei e vou fazer a mesma coisa, vou passar a costura aqui, pra me ajudar. Essa costura é só pra segurar ele aqui, pra ele não ficar andando na hora de eu fazer as pregas. Aí ó, depois que a gente costurou tudo, a gente vai vir nas partes que a gente marcou e vai fazer as pregas, ó. Você acha o meio, achou o meio, você vem com uma pra dobrar aqui e eu fiz a prega. Então já tem a marcação aqui, eu só vou pegar, dobrar na marcação aqui e eu tenho outra prega. Aí eu tenho as minhas preguinhas aqui e vou fazer elas todas em volta e depois eu vou colocar elas todas aqui, ó. Se a prega é fêmea, tá vendo? Ela tem que ficar assim, eu tenho que colocar a prega fêmea de frente pro tecido principal. Assim ele fica legal. Eu vou fazer isso aqui, alfinetar, e a gente vai começar a forrar isso aqui pra acabar. Então tá aqui a parte do tecido principal. Aqui que tá a parte com as pregas. Ele ficou bem armadinho. É aquela coisa, né? Não é o tecido bom pra fazer, mas é o que a gente tem e a gente passa com ele. A gola aqui, vai passar aí a costura dela pra vocês lembrarem como é que costura a gola e rebate. Eu coloquei, achei o meio dela aqui certinho, passei pra lá e pra cá. Tem que sobrar mesmo, tá, gente? Tem que sobrar igual dos dois lados. Então nunca esqueça de conferir se os dois lados eles estão certos. Se não, não vale a pena não. Tem que tá certinho. Tá tudo colocado. Tá a manga aqui. A manga aqui tá tudo certinho. O que que eu vou fazer? Vou pegar o meu forro e tem que ser direito com direito. Junto aqui do jeito que tá. Esse babado eu vou virar aqui pra dentro. Olha, babado. Eu vou virar pra dentro. Cuidado pra não costurar ele. E ele tem que, olha, deixar um espaço, tá, gente? Pra quê? Pra costura de um centímetro aqui. Senão não... Não fica bom. Aí eu vou alfinetar em volta dele todo. O babado ele tem que ficar pra dentro igual se fosse um sanduíche, olha. O babado tá aqui e eu vou colocar os alfinetes aqui. Por isso que eu tinha que costurar primeiro esse babado antes pra eu não ficar com excesso de alfinete aqui também, não. E aqui não se esquece. Na parte de baixo bem aqui no meio eu vou deixar mais ou menos esse tanto aqui sem costurar que é onde a gente vai revirar. Então eu vou alfinetando aqui tudo, olha. Alfineto, decote tudo direitinho. Depois que alfinetei tudo deixei só essa parte aberta aqui eu vou vir aqui e vou mexer com a manga, olha. Ah, mas duas mangas tem que tá assim. Eu tenho que entender que eu tenho que pegar na direção do ombro aqui pra elas não torcerem. Porque se elas torcerem depois pra descosturar dá um trabalho. Então você vai pegar aqui no ombro pega nessa direção do ombro aqui cada uma peguei na direção do ombro pego essa na direção do ombro e vou enfiar essa dentro dessa que é mais fácil. Então pra enfiar eu tenho que dobrar, olha. Dobrei. Mesma direção não posso perder a direção. Junto costura com costura. Então essa aqui vai ficar na parte de dentro do jeito que ele tá, olha. Coloco aqui. E vou alfinetar em volta dele todo. O importante é sempre saber a direção que a manga tá pra poder na hora de virar ela tá toda embutida. e o babadinho ajuda com isso porque assim ele embaixo ajuda a embutir e fica todo mundo com a costura escondida. Quando é coisa pra embutir assim você não precisa nem passar o velho que nem zigue-zague não que fica tudo escondido. E o bom também de você forrar uma roupa que ela fica mais quentinha. Então tá certinho com essa manga a outra é no mesmo processo. Achar o ombro que assim eu não me perco aqui. Achei o ombro dobro essa parte pra me ajudar venho assim achei ó uma encaixa com a outra encaixou alfineto terminar aqui gente é só pra máquina e depois rebater a costura em volta e praticamente tá pronto o casaco. O mais chato do casaco são as preguinhas porque essas aqui tem que fazer com cuidado mas ele é muito rápido. O embute dele então deixa tudo mais simples porque assim você deixa a roupa forradinha não tem que preocupar se é o overlock que tá bonito se o zigue-zague que tá bonito porque fica tudo escondido. Só isso aqui agora a gente costura aqui costura aqui e depois costura em volta é claro vai costurando em volta empurrando a manga pra você continuar passando em volta sem costurar a manga então eu vou deixar esse espaço aqui e eu vou costurar a parte desse dando a volta nele todo em cima depois a gente passa uma outra costura por fora dele pra pespontar e pra fechar é um pé de máquina ou um pouquinho mais porque é um centímetro depois que eu costurei tudo a gente vai revirar pelo buraquinho que a gente deixou não esquece que tem que fazer retrocesso senão depois que você vai puxando aqui ele vai rasgando pronto puxei tudo aí agora eu vou dobrar aqui alfinetar porque nós vamos passar uma costura em volta tudo pra bater aqui ó bater nesses tudo aqui mas antes vamos empurrar a manga pro forro ir junto então tá aqui ó e tá aqui forradinho faz a mesma coisa com esse aqui ó puxa a manga porque que eu faço isso pra dar uma sentada na roupa senão ela fica toda desengonçada aqui dentro aí dá uma arrumada aqui dentro como é que ele ficou aqui ó forrado e aqui forrado ó ele tem botão essa malha eu ainda nunca costurei casinha de botão neles não aí vamos ver qualquer coisa aí é só ajeitar eu vou passar ele primeiro antes de passar o a costura aqui em volta ó tem que ter uma costura aqui em volta tudo olha ele fica armado não adianta isso é o caimento desse suede de malha que é diferente se fosse de outro tecido até passando é diferente aqui ficou bem larguinho pra aproveitar bastante então prontinho aqui agora nós vamos pespontar olha eu alfinetei tudo pra me ajudar eu dei uma passada que ficou até diferente aqui o o suede aí nós vamos passar nele aqui todinho pra poder finalizar e é claro pra fechar aqui também então eu vou começar pelas costas um pezinho de máquina bem bonitinho depois eu vou fazer aqui pra combinar também ó fazer aqui na manga pra ficar bonitinho ó dee 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 Vamos lá. Então tá aqui, olha. Bem bonito. Vou terminar agora rebatendo aqui. Vou colocar os botões. Aí vocês vão ver por dentro e por fora como é que ficou o casaco. Vamos lá. Vamos lá.